Então galera, é o seguinte, eu pedi para a Sofia me mandar um mapa que ela considera mais realista e bonito do Roblox Então ela me mandou esse aqui, tá? Eu vou fazer o teste aqui pra gente ver Vamos ver se o mapa realmente é bonito, né? Olha, e é leve, velho! É leve pra caramba! Então, tá tocando uma música aqui de fundo, não sei se vai dar direito a autoral, mas é uma música um pouco triste, vai, sei lá Mas se der, claro, eu vou deixar só aqui o som do microfone, tá galera? Bora dar uma explorada aqui e ver esse mapa, hein? Vou aumentar aqui os gráficos mais, beleza? Deixa eu ver se eu vou aumentar mais aqui, deixa eu ver É, eu coloquei no talo aqui, tá dando 24 FPS Agora eu vou deixar Mano, mas tá... Putz, mano Tá bonito, hein, velho! Olha essa água, velho! Caramba! Ela não tá aqui, mas bora dar uma explorada aqui, né? Caramba, bem bonito, galera, ó Caramba, The Roblox tem uns mapas bem legais, velho! Bora dar uma explorada básica Velho, a música que tá tocando aqui, velho, é uma música bem triste, velho Tipo, sei lá, é de exploração praticamente, né? Vamos olhar aqui esse córrego aqui pra ver onde é que vai dar Ah, mas o mapa parece ser bem pequeno Vamos pular aqui pra que é que acontece Olha lá o mundo lá, é um mundo pequenininho Ah, respawnei aqui É, é um mundo bem pequeno Não é grande É uma floresta, né? Praticamente Não tem muita coisa Era legal Seria legal, né, rapaziada? Se tivesse usado imagens, né? Dá pra acabar aqui Mas é bonito, hein? O cara que fez aqui Parabéns, velho Tô dando uma olhada aqui pra ver se tem Eu acho que ela gostou mais da música do que do mapa, velho Seriamente Pela música que tá tocando aqui, velho Caramba, eu tô preso aqui, velho Ah, eu achei que eu tava... Oxi, velho Não passa Ó, tem alguém lá, ali, ó Ah, foi embora Curtei, velho Curtei pra caramba, velho Lembrando que o link do mapa vai tá na descrição, tá? Pra quem quiser tá conferindo Se fosse maiorzinho, né? Se tivesse alguma história por trás, seria bem legal, velho Mas não tem ninguém por aqui Ó, velho Tem uma casa aqui, ó Tem uma casinha aqui, ó Dá pra usar o machado? Ah, velho Não dá pra usar o machado, velho Putz, mas tem uma casinha aqui, velho Que da horinha, ó Ó Uma casa não, né? Uma tenda, né? Uma casa não Porque, caramba, isso aqui não é uma casa Aqui é uma tenda, né? É, se o mapa ficasse noite, né? Porque eu quero fazer o acampamento aqui Seria da horinha Bora daqui a pouco mais pra frente Ó, velho, mas bem, bem da horinha É, velho, os caras que fazem aqui um mapa Faz bem Até bem feito, né? Esse é o tipo de mapa que você entra pra conversar e tal Pena que ele é bem pequeno Ele não é muito grande o mapa É bem pequeno o mapa Então é isso, galera Eu trouxe aqui mais um mapa É, realista Do Roblox Para vocês Se vocês tiverem Alguma dica de mapa Por favor, comentem aí o link do mapa, tá? Que eu vou tá entrando E fazendo vídeo É, sobre o mapa Então valeu, falou Aquele forte abraço Fiquem na paz, hein? Valeu Apaga essa peça aí, viu? Apaga essa peça aí Correia pra lá